Música Chega aos confins do universo a sua voz Chega aos confins do universo a sua voz Nós combinamos Chega aos confins do universo a sua voz Tantos querem fazer calar a voz de Deus Tantos querem abafar a voz de Deus Tantos querem oprimir a voz de Deus Coitadas Chega aos confins do universo a sua voz Até os lugares mais extremos da nossa vida ele chega Até os lugares de maior solidão ele chega De maior incômodo De maior dor De maior prostração Chega aos confins do universo a sua voz Voz bendita Voz esperada Voz desejada Que a calma Que a quieta Que serena Que traz paz Fala a mim Senhor Que meus ouvidos possam ouvir Que meu coração possa ouvir Que no silêncio No deserto da minha existência Eu te possa ouvir Eu te posso ouvir meu Senhor Que tu cheques Até os extremos Da minha vida E que eu nunca esteja só Porque não me deixa só Obrigado Senhor Continua nos falando Tende misericórdia Tende piedade Tende compaixão Da nossa pobreza Da nossa miséria Da nossa fragilidade Glória ao Pai É o Filho É o Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém